José Maria Trindade, Zé, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, conta pra gente quais são as informações acerca dessa aprovação há pouco na Câmara dos Deputados, bem-vindo. Quem diria em a reforma tributária, a famosa reforma tributária concluída, né? Ainda falta um destaque, né? Que é importante, será uma luta do Nordeste e Norte e Nordeste contra o Sul e Sudeste. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Veraldo, boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is, isto é muito importante e uma grande responsabilidade pra nós aqui dos Pingos nos Is, o original. Olha, essa reforma tributária, ela foi discutida durante quarenta anos e houve ali vários projetos, desde Mussademis, lá atrás, passando por Germano Rigoto, passando por Luiz Carlos Raul, que é um dos modernizadores da proposta de reforma tributária, que foi buscar o IVA exatamente em países onde o assunto já está sendo aplicado e funciona, mas de tanto demorar, o IVA ficou meio antigo. Falta nessa reforma tributária, segundo debates lá, um imposto eletrônico, né? Tá na hora de fazer um imposto desse tipo, mas virou um palavrão no Congresso Nacional, que todos entendem que a volta da tela, daquela CPMF, a contribuição e o famoso imposto dos cheques, né? É um projeto agora, eu venho falando isso aí, já é um acordo que já foi costurado desde que o projeto chegou na Câmara dos Deputados, é de votar e concluir, promulgar, trata-se de uma emenda à Constituição, portanto, não é uma sanção presidencial, mas uma promulgação que vai acontecer na semana que vem, numa sessão do Congresso Nacional. Há uma sessão que pode ser, inclusive, a que vai votar o orçamento da União. Ou seja, haverá a conclusão total, promulgação da reforma tributária, ainda neste ano, já começando a valer para o ano que vem, vários pontos, né? A aplicação será em partes até em sete anos. O o debate norte e nordeste contra o sul é o debate sobre o setor automotivo, né? É a guerra fiscal. Eu acho que o nordeste vai ganhar, porque o nordeste é maioria na Câmara dos Deputados. Houve na Constituinte um trabalho muito bem feito dos estados do nordeste e de colocar um freio nos deputados do sul e sudeste. São Paulo tem setenta deputados, é o limite constitucional. Poderia ter mais de duzentos deputados. Então, é uma situação meio complicada essa de limitar os deputados do sul e do sudeste. Então, o Nordeste deve ganhar esse ponto da Câmara dos Deputados. O Nordeste perdeu por um ponto, um ponto. E mesmo assim foi porque o líder do governo eh eh não votou e isso acabou provocando essa vitória contra a a guerra fiscal. Então, a reforma tributária está praticamente concluída, faltam os destaques, né? E é uma grande surpresa, pode melhorar sim o ambiente de negócios no Brasil. Tchau.